Parabéns! 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 Próximo! Tudo bem, Igor? Tranquilo? Vamos lá! Pera! É difícil? É difícil? É difícil? Deixa eu contar uma vez. Um século XIV. Um século XIV. Um grau que é assim. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Vamos lá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Peraí novo foguei! Vamos lá! O rato foi a roupa do meio de fome! O rato foi a roupa do meio de fome! Peraí o rato foi a roupa do meio de fome! Vai! O rato foi a roupa do meio de fome! Cadê, cadê? Só tira baba aí É que vocês não entenderam aí, né? Vocês não entenderam ainda Vocês não entenderam onde ele quer chegar Você não entendeu ainda, então não fale nada A gente só fala alguma coisa que a gente entende É que eu tô falando, você não tem que falar nada Você não entendeu ainda Abre a boca, abre a boca pra falar Vai de novo, não tem problema Bora, abre a boca Vai, põe de volta, não tem problema Bora É que ele não entendeu porque ele não tá caminhando Vamos lá Abre a boca Baixa o cura aqui, ó Dicção, tá? Calma, tranquilo, bora Será tenso? Calma Calma, 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 calma Não, primeiro deixa eu falar assim. Tudo bem com você? Como é que eu vejo esse negócio lá no teu nariz? Vamos lá. O Rafa goeu a roupa do peito bom. O pé direito seu. O Rafa goeu a roupa do peito bom. 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 Aí eu vou colocar. O Rafa goeu a roupa do peito bom. O Rafa goeu a roupa do peito bom. O Rafa goeu a roupa do peito bom. O rato foi eu. O rato foi eu. O rato foi eu. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. Falta outra coisa. Aumente um pouquinho só o tom. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. De novo. O rato foi eu, a roupa... O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. Tá. Vai lá no fundo, vai. Fala, tá aí pra mim. Tem a caneta? Não, não. Ou pé. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. Pé. Direito. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. Fecha a porra desse dedo. Aí. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. De novo. Como é teu nome? Jéssio. Vai lá, Jéssio. Bora. O seu cliente, porra. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. Baixa a cabeça, pede um cheio. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. De novo. O rato foi eu, a roupa, do meio de novo. Ok. O senhor Daniel, depois a gente começa. Próximo. Chegou a Nathalie vai sofrer, hein? Vai sofrer agora, hein, Nathalie? Não, ainda não. Ainda não. Tá no oito. Dá o dez e dá um clique, né? Tá. Direito, tá direito, tá direito. Tá direito, tô. Bora. O rato moeu a roupa do meio de Roma. O rato moeu a roupa do meio de Roma. O rato moeu a roupa do meio de Roma. Despeço. Bora. O rato moeu a roupa do meio de Roma. Você não precisa mexer assim, tá? O que é uma coisa? O rato moeu a roupa do meio de Roma. Volta aqui. O rato moeu a roupa do meio de Roma. O rato moeu a roupa do meio de Roma. O rato moeu a roupa do meio de Roma. O rato moeu a roupa do meio de Roma. O rato moeu a roupa do meio de Roma. O rato moeu a roupa do meio de Roma. Obrigado.